Hoje o governador Wellington Dias reuniu a sua equipe. Elivaldo Barbosa acompanhou esse encontro do governador. Elivaldo Barbosa está aqui para falar conosco a respeito deste assunto. Elivaldo, governador quer austeridade. Pois é, foi a primeira reunião do ano, a reunião presentes, além da vice-governadora Regina Souza, presentes também integrantes das equipes das áreas administrativa e também financeira. E o principal ponto abordado nesse encontro, João Elson, foi exatamente a contenção, controle de despesas em relação a pessoal. Vamos então acompanhar na reportagem de Elivaldo Barbosa. Foi a primeira reunião do ano e da nova gestão do governador Wellington Dias. Com presenças da vice Regina Souza e dos secretários das áreas financeira e administrativa, as primeiras medidas foram anunciadas e envolvem cortes de despesas com pessoal, revisões de contratos com terceirizados e disposições de servidores. A meta do governo é assegurar a economia mensal de 15 milhões de reais. O secretário de administração, Ricardo Pontes, foi escalado para explicar os efeitos das primeiras medidas. Nós estamos concentrando na secretaria de administração todo e qualquer tipo de contratação de pessoal, seja terceirizado, seja para novos concursos, seja para promoções, progressões, porque hoje as secretarias têm uma certa autonomia para fazer contratações. E contratar terceirizado, por exemplo, cada secretário é que faz seus contratos e faz essas contratações. Mas nós vamos agora centralizar, tem que ter um parecer do Conselho de Gestão de Pessoas para qualquer tipo de novas contratações. Mas o primeiro encontro do ano não revelou detalhes da reforma administrativa que o governo enviará à Assembleia para tramitar a partir de fevereiro, principalmente em relação a extinções e fusões de secretarias e coordenadorias. Estamos trabalhando algumas possibilidades de fusões, de incorporações de órgãos e extinções de alguns outros órgãos, mas isso o governador ainda está fechando, ainda não bateu o martelo.